E olha só quem está aqui na praça do avião, na estrada dos Romeiros pertinho de São Paulo, uma verdadeira nave, o novo Honda Civic Type 4, seu por 430 mil reais, mais sobre isso já já, agora é claro que se você encarar um investimento desses numa joia dessas, você não vai colocar qualquer combustível no tanque, né? Então fica ligado nessa dica. E é por isso que eu abasteci aqui num posto ali com a nova linha Energy, com aditivos com nova fórmula que garantem uma redução de até 7% no consumo na comparação com o combustível comum e uma redução de até 30% na emissão de poluentes. Ou seja, é bom para o seu bolso, é bom para o planeta e é claro, cuida do motor do seu xodó. A linha Energy é resultado de mais de três anos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento e conta na sua formulação com um catalisador de alta performance baseado em nanotecnologia líquida, o que garante uma queima mais limpa e completa. Ou seja, é tecnologia pura no seu tanque. E a linha Energy é completa, contando com etanol, gasolina, diesel S10 e diesel S500, todos aditivados com a nova fórmula. Ou seja, tá fácil. Daqui para frente, Energy. Siga a arroba Alicombustíveis para saber mais. Seguimos aqui então na Praça do Avião em Arasarigoma, até saquei meu oquealho aqui porque está fazendo algo raro em São Paulo que é o frio com sol. Mas, falamos do preço desse cara aqui, né? 430 mil reais, tá lindo demais o Type-R, especialmente nesse Racing Blue Pearl. Apesar de que a minha escolha não seria essa cor, seria o Championship White, que eu acho que tem mais a ver aí com a tradição da Honda Racing. Em todos os casos aí, independente da cor externa, você tem aqui algo que o mercado brasileiro costuma não digerir muito bem, que é um interior colorido, né? Todo vermelhão. Outra tradição Honda Racing, tradição do Type-R. E num carro tão nichado, olha só que legal a animaçãozinha ali de recepção, eu acho que não chega a ser um problema. A questão é que, e deixa eu já sacar o modo R aqui, ó. Uou, fica malvadão ali o cluster. Já já a gente vai ver isso aqui em ação. A questão aqui, enquanto a gente vê que tem muito Civic, né? A nova geração do Civic é extremamente competente e o Type-R se beneficia muito disso, né? Vocês já viram aqui no canal o Civic híbrido, os materiais do interior são muito legais, o carro tem uma sensação de solidez e premiumitude bem maior aí do que a gente tinha visto recentemente nas gerações anteriores do Civic, né? Mas como eu vinha dizendo, falei que eu queria um carro Championship White, falei que o banco vermelho e até o cinto vermelho não são um problema, e aí a gente entra no âmago da questão relativa ao Type-R no Brasil, que é o seguinte. Não tem. A Honda falou no evento de lançamento que vai trazer 100 unidades. O que a gente já apurou aí no mundo real é que a coisa é bem mais rara do que isso. Eu fiz questão de contatar uma das maiores concessionárias Honda aqui de São Paulo porque eu estava assim e continuo estando, aliás, muito interessado nesse carro, nesse cara, tá lindo demais aqui, é o Type-R, o escape triplo, um pouco polêmico, né? Porque o carro tem quatro cilindros, ao contrário do seu grande concorrente, o GR Corolla, que é tricilíndrico e tem escape triplo, né? Um escape para cada cilindro, para cada cilindro, aliás. Aqui no Type-R, mesmo sendo um quatro cilindros, a Honda optou pelo escape triplo. Teve gente que não gostou, eu achei legal. O logo Honda aqui com fundo vermelho, os rondeiros pira. E eu falei que eu estava bastante e sigo estando interessado nesse carro porque ele traz aqui a praticidade de um hatchback, um visual muito legal e mais bonito, né? Do que o, vamos falar um português correto aqui, horroroso Type-R da geração anterior. Eu tive o SI da geração anterior, que eu achava um carro muito bonito. O Type-R era completamente exagerado. Parecia que alguém tinha tomado um ácido e desenhado o carro. Aqui a gente vê os bancos concha com Type-R aqui nas costas dos bancos. Dá para ver que o espaço interno é bastante generoso. Aqui está a minha distância, né? Deu guiando aqui o banco do passageiro, está um pouco mais para trás. Mas mesmo assim, cabem aqui dois adultos e estamos falando de dois mesmo, né? Tem até um porta-copos aqui para evitar o terceiro passageiro no banco de trás. Mas qual é a situation, my friends, em relação à comercialização desse carro? Olha o túnel baixinho aqui, vermelho, vem até atrás. Na minha visão, o Type-R tem um grande inimigo, que chama-se qualquer site de busca de carros seminovos no Brasil. Rodas 19 aqui, pretas, bastante legais. Porque a R$ 429,900, que é o preço base. E aí você tem o Tech Package, que leva o carro a R$ 439,00. Olha só, vou pegar aqui o meu telefone celular e mostrar para vocês uma ligeira busca que eu fiz hoje pela manhã. Na faixa de R$ 400,000 a R$ 450,000, carros com menos de 20 mil quilômetros, né? Carros que tem uns 7, 10, 12 mil quilômetros rodados. Sabe o que você encontra? Jaguar F-Type 2020, com 13 mil quilômetros. BMW M2 e M4. M2 aí 2020 também, com 7, 8 mil quilômetros. M4 um pouquinho mais antiga, 2017, também nessa faixa de 10 mil quilômetros. Porsche Boxster e Cayman. Aí sim, um pouco mais antigos, 2014, mas frequentemente são carros muito de final de semana, né? Aí você encontra, com baixíssimas quilômetros, aqui ó, 8 mil quilômetros. E os gloriosos Mustang, né? Mustang 2020 a rodo aí, com 6, 7, 8 mil quilômetros. Tudo nessa faixa de R$ 400,00 e poucos mil reais. Ou seja, dois problemas tem o nosso glorioso Type R, né? O primeiro, caro demais, mas aí, tudo bem. Nenhum desses carros que eu citei, por exemplo, tem câmbio manual. Aqui a gente tem um hatchback de quatro portas, com bom porta-malas, que permite que seja o seu único carro. Dificilmente você vai ter como único carro, como o Daily, em São Paulo, um F-Type, um Mustang ou um Cayman, apesar de que é uma M2 ou uma M4, até vai. Agora, a questão é que, mesmo que você, ok, eu vou pagar preço de Mustang, de F-Type, de Porsche, num Honda, se você superou essa barreira, e eu teria superado essa barreira tranquilamente, pra mim não seria um problema de forma alguma, você se depara com outro problema, que é a Honda não trouxe carros suficientes pro Brasil, unidades pra atender o mercado brasileiro de Taipara. A gente tá falando aqui de, o que eu ouvi aí, chegou primeiro um lote de 17, depois outro lote de 17 carros. 34 carros pro Brasil pra esse ano, e um total de 100, somando esse ano e ano que vem. E como eu falei antes, contatei uma concessionária Honda, falei, olha, quero o carro, quero um Championship White, tem aí pra pronta entrega a resposta que me deram aqui, numa das mais famosas aqui de São Paulo, não vou citar nomes, é que, olha, só dá pra começar a pensar em falar desse carro pro ano que vem, lembrando que a gente tá em junho de 2023, então você tem que tá muito disposto a esperar, no mínimo dos mínimos, sete meses pra colocar suas mãos no Taipara. Por que que a Honda fez isso? Vamos dar uma filosofada. É realmente uma joia esse carro, né, visualmente aqui, o Taipara e tudo mais, a questão pra mim é que, agora sim, bonito o motorzão 2.0 turbo, né, no Brasil, 297 cavalos aí pelas questões do nosso combustível, mas lá fora ele chega a ter 330, 320, conforme o mercado, é simplesmente o Honda mais potente, já mais disponibilizado aí pro grande público, 43 quilos de torque, sim, um Honda torcudo, não é um carro girador, ele traz ali o torcão desde baixa e entrega de forma bem linear, entrega, né, vamos relembrar, somente para as rodas dianteiras, ao contrário do seu grande concorrente aí, o GR Corolla, que tem tração integral, e para, na hora de parar, conta aqui com esses belíssimos freios Brembo, com essas pinsonas, mas então, a gente não tem aqui um Taipara, né, um Civic esportivo girador, como foi a tradição da Honda por muito tempo, e sim, um carro que entrega 297 cavalos e 43 quilos de torque, de forma muito linear e muito divertida, e chega de falar com esse carro parado que ele nasceu para andar, né, bora acelerar aqui nos Romeiros, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que o Honda Civic Type R é. Bora então aqui adentrar a estrada dos Romeiros com extremo cuidado, porque, ó, vocês verem ali que tem a valetinha, o nariz desse carro é muito baixo, se você está, ah, eu tenho bala, mas um Boxster, uma M2, vai ser um carro baixo demais, e não vai entrar na minha garagem, bom, saiba que o Civic Type R tem um nariz tão raspador quanto um esportivo que não deriva de um hatch médio, vamos chamar assim, bom, primeira coisa que eu vou elogiar de cara aqui, ó, vocês veem que a gente está no modo comfort, já vou fazer um elogio e uma crítica, ó, alcance 144 quilômetros, e a gente está aqui com bem mais de meio tanque, né, um mais de meio tanque, o carro tem uma autonomia bastante curta, né, um tanque de 47 litros, um carro dessa potência aqui, com sumo médio de 5, é, merecia um tanquinho maior, mas, ó, primeiro elogio, tem os drive modes sim, e você pode ir aqui para a Sport, vou até botar em Sport aqui para dar uma primeira aceleradinha para vocês sentirem, ó, os shift lights ali já se assanhando, um tataco eletrônico aí, vocês ouviram, ó, ali agora sim, a troca, mas o que eu achei legal, se você quiser colocar no modo mais legal, que é o modo R, pum, só apertar o botão e, uou, agora sim, a coisa fica séria, o volante fica bem mais pesado, uma coisa bem pensada para a pista, né, o volante aqui de Cabo Ursalcantara, também diz bem a que veio, é um carro que pesa 1450 quilos, ou seja, não é espetacularmente leve, ele é apenas 30 quilos mais leve do que o GR Corolla, mas aqui é um carro de tração integral, né, então, peso leve não foi a prioridade maior da Honda, digamos assim, né, não se tirou tanto peso em relação à plataforma normal do Civic, aonde se realmente trouxe um refino muito fora da curva, é na dinâmica de chassi do carro mesmo, né, velocidade em linha reta, como sempre, no caso de um Civic Type-R ou SI, não é o mais forte dos fortes, vocês vão ver aqui, eu vou dar uma esticadinha em primeira, não sei se deu para perceber aí, mas o carro tem o que se chama em inglês de wheel hop, né, principalmente, hoje a gente está num dia seco, com asfalto bom aqui, tem bastante gripe, mas se tiver um pouquinho úmido, o carro já quica bastante ali sob tração, porque é simplesmente força e torque demais, só para o eixo dianteiro ter que lidar com tudo, agora, mesmo com essa situação em que ele não é muito mais leve do que o GR Corolla, e que ele é só tração dianteira, bom, o Type-R está jantando o GR Corolla aí, na maioria dos comparativos lá fora, quando vão os dois para a pista, porque o comportamento dinâmico desse carro é realmente diferenciado, vou mostrar aqui para vocês, olha só, quando a gente chama a frente, uou, o carro aponta muito, e o grip está ali, é muito difícil, se por um lado é fácil você fazer a frente, quicar ali em aceleração, como eu falei do wheel hop, por outro, é muito difícil você fazer o carro cantar pneu, porque ele tem muito grip, é um carro muito gostoso, e que realmente, quando você leva em consideração aí, o fato de ser um hatchback, porta-malas de mais de 300 litros, uma altura do solo até que razoável, apesar da frente que raspa fácil, seria sim, um daily encantador, só que a Honda mundialmente, considera o Type R, realmente um carro muito de nicho, uma verdadeira joia, e por causa disso, deixa eu chamar a terceirinha aqui, para a gente subir embalado, uuuu, por causa disso, ela vai fazer apenas 9.999 unidades, popular 10 mil, e aí, Brasilzão, por hora, com as tais 100 unidades, mas que a gente está sabendo aí, que pelo menos para 2023, e 2023 é menos do que isso, e aí, se explica um pouco desse preço, de 430 mil reais, porque a Honda basicamente, ela não quer, gerar, uma demanda, que ela não vai conseguir atender, porque ela não vai ter carro, para entregar, se ela realmente conseguisse, aliás, se ela realmente viesse com um preço, muito competitivo, nesse carro, e, literalmente milhares de brasileiros, milhares que eu digo poucos, milhares, mas mil, dois mil, três mil, quisessem botar, um Type-PAR na garagem, ela não teria carro, para atender, porque é um carro, que vai existir, somente, em 10 mil unidades, no total global, então, por isso, a Honda meteu, o preço, lá em cima, e frustrou, não dá para negar, que frustrou, não tem outra palavra, frustrou consumidores, como eu, eu queria, muito esse carro, e, falei com a concessionária, ela falou, olha, senta aí Cláudia, espera, dois mil, uh, 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 2024, porque, eu estou namorando, o Type-R, e também, o GR Corolla, há bastante tempo, com a seguinte filosofia, comprarei, era uma resolução, de ano novo minha, comprarei, o meu último carro, a combustão, em, dois mil, vocês viram a raspadinha aí, do, do, spoiler, né, e nem era um quebra-mola, aí, uma lombada, tão agressiva, ó, vamos ver se desse lado vai também, bem devagarinho, não, está subindo, na descida pegou, agora, agora vocês ouviram bem aí, o, a, 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 combustão, um carro que eu vou comprar, para nunca mais me desfazer, para daqui a 20 anos, mostrar para o meu filho, para minha filha, olha, isso aqui era o carro a combustão, câmbio manual, era assim que era, e, é claro, com a ideia de ser um carro que aprecie com o tempo, né, aprecie de valor, então, Type-R, GR Corolla, estavam bastante altos na minha lista, Type-R, já deu para ver, que vai ser muito difícil de colocar, para dentro da garagem, então, aguardemos agora, o próximo capítulo dessa história, GR Corolla, que a gente vai conhecer, já, no fim do mês de junho, agora, uou, e no caso do GR Corolla, tem essa vantagem, né, não é um carro de edição, tão limitada, até porque, o GR Corolla, ele existe em três variantes, né, tem lá nos Estados Unidos, o Core, o Circuit, e o Morizo, o Type-R, é um carro de 45 mil dólares, nos Estados Unidos, e chegou aqui, por 430 mil reais, o GR Corolla, Core, começa na faixa, de 36 mil dólares, nos Estados Unidos, enquanto que, o Circuit, está na casa, de 40, e o Morizo, que é um carro, super nichado, não tem banco traseiro, é o da performance, né, Morizo é o apelido, que o Akio Toyoda, usa quando ele vai correr, de carro, meio clandestinamente, aí é um carro de 50, mas então, o GR Corolla, ele já é um carro, mais barato que o Type-R, e, por não ter essa, limitação de disponibilidade, não é tão, pouco assim, que vai ser construído, o GR Corolla, custa, bem menos, nos Estados Unidos, como eu falei, mas também, não sofre com ágio, porque o Type-R, na realidade, nos Estados Unidos, o preço de tabela, é 45 mil dólares, mas ele está saindo mesmo, é por 60, porque, não tem carro lá também, como não tem aqui, e aí, eu acho que o GR Corolla, vai acabar surfando, muito bem, aqui no mercado brasileiro, essa onda de pessoas, como eu, frustradas, pela falta de disponibilidade, do Type-R, então, vamos aguardar, aí no fim do mês, vamos, conhecer, o GR Corolla, e aí, eu acho, né, fazendo essa continha de padeiro, a gente ainda não sabe, se a Toyota do Brasil, vai trazer a edição, Core ou a Circuit, ou as duas, mas numa continha de padeiro, dá para a gente estimar, aí, que a Core, viria na casa, de até um pouco menos, de 350 mil reais, a Circuit, um pouco menos, de 400, e a Moriso, não vem, né, essa sim, é limitadíssima, e aí, não vai ter, tão pouco carro disponível, para o mercado brasileiro, né, quem quiser um GR Corolla, vai sim conseguir, colocar as mãos em um, e a Toyota, vai acabar, surfando, se beneficiando, da demanda, gerada, porém, frustrada, pela Honda, rapaz, que carro gostoso, que câmbio, fantástico, lembra bem, o câmbio do meu SI, mas, num carro de 43 quilos de torque, né, você tem um câmbio, tão curtinho, tão preciso, e tão, é, parece, bem engraxado, assim, o câmbio é melado, parece que tem mel, de tão, é, preciso, né, e suave, que os, os engates entram, é realmente um carro muito gostoso, eu queria muito, que a dona Honda, tivesse, se disposto aí, a fazer, mais unidades mundialmente, e portanto, trazer, mais pro Brasil, né, digamos que a Honda do Brasil, tá meio que pagando o pato, por essa estratégia aí, da Honda Global, que é uma estratégia míope, na minha visão, no sentido de que, justamente nesse momento, que a gente tá vivendo, o último suspiro aí, dos grandes carros, a combustão, antes da eletrificação, vir e dominar tudo, é claro, que a demanda, por esse tipo de carro, vai ser maior, do que historicamente foi, né, e aí, faria sentido, eu duvido, que se a Honda fizesse, ao invés de 9,999, ou seja, o dobro, eu duvido, que ela não venderia, tudo também, faltou um pouco aí, de entendimento, do momento histórico, para a matriz, japonesa, e aí, nós aqui, no Brasil, pagamos o pato, controle de tração, desligado, mais uma arrancadinha, aqui na subida, viu quanto deu, 0 a 100 aí, bom, não conta muito, porque foi na subida, mas que carro gostoso, como historicamente, o Civic Rápidos, né, não é um carro, sobre gerar números, em linha reta, é sim, um carro, sobre engajar, e colocar, um sorriso no rosto, do motorista, e isso ele faz, com maestria, pena, que tão poucos motoristas, terão acesso a esse carro, até os que tem dinheiro, para tê-lo, não terão, deixa aí nos comentários, então, o que você achou do Type 4, será que, o meu filhão ali, daqui a 30 anos, né, quando ele tiver, uns 10, 12, meu filhão, minha filhota, e eu falar, olha só, para esse, Boxster, para esse Cayman, como era legal, o carro combustão, será que ele acharia isso, mais legal, do que um Type R, confesso, que não sei, mas que a ideia, de ter, um Type R, num preço, um pouquinho mais camarada, e principalmente, de fato, conseguindo, colocar um na garagem, era uma ideia, que me atraia, bastante, aí, como, este, canto do cisne, essa despedida, da combustão, então, bora aí, se despedir, em grande estilo, mais um, um pataquinho eletrônico, aqui, na estrada dos Romeiros, mais um corte de giro, ali, no headline, mais, um sentimento, aqui, do chassi, perfeitamente controlado, nessas curvinhas, tão gostosas, que belo carro, gostou, não gostou do Type R, acha que está se cobrando, algo aí, muito fora, na comparação, com o GR Corolla, deixa o seu, optir nos comentários, deixa aí, qual seria, o seu carro, de despedida, da combustão, desses aí, que eu elenquei, vai, vamos fazer uma enquete, informal, Jaguar F-Type, Porsche 718, Ford Mustang, BMW M2, M4, ou Civic Type R, e GR Corolla, qual desses aí, você acha, que, um hipotético filho, ou filha seu, daqui a 20 anos, acharia, mais legal, de conhecer, como o último suspiro, dos grandes esportivos, a combustão, se inscreva no canal, que isso sempre, ajuda a gente demais, e como sempre, valeu demais, cuidem-se bem, e aquele abraço. Até o ronco, é legal demais.